Ele orou a noite para dormir, se ajoelhou, pediu, pediu, pediu bastante e depois pediu um pouquinho mais a Deus, fez as suas solicitações e quase naquele momento em que ele não aguentava mais ficar ajoelhado, ele estava quase se esparramando na cama, sabe quando você vai direto do joelho para a cama? Quase nesse momento ele disse, ah Senhor, mais uma coisa que eu preciso dizer nessa oração, obrigado. E aí o que ele disse, o que ele compartilhou é que ele ouve a voz do Senhor ministrando o seu coração e lhe dizendo o seguinte, olha, você não me ama, você me usa. E aquilo realmente impactou muito a minha vida e me fez pensar desde então, faz muito tempo que eu ouvi essa pregação, cada vez que eu canto sobre o amor que eu tenho, o que eu desejo ter pelo meu Deus. Você sabe que a proposta do Evangelho é para muito além de uma parceria utilitária. O Evangelho nos convida para um relacionamento de amor com o Senhor. É claro que cabe ao Filho pedir o que quiser ao Pai. Mas acima de todas as coisas, ou entre todas as coisas, descobre essa caminhada de amor. E a gente é imperfeito até no amar, não é? Não sei você, mas eu me sinto imperfeito. Mas enquanto vamos expressando através de uma canção como esse amor que temos pelo nosso Deus, o próprio amor, Ele que é o próprio amor, vai nos transformando, vai nos moldando e vai nos aproximando à semelhança dele. Eu quero te convidar para cantar esse refrão mais uma vez. E talvez você até se constranja ao dizer, Senhor, eu te amo. Porque ainda é imperfeito, por enquanto ainda é imperfeito a nossa forma de amar. Mas a gente vai fazer isso de todo o coração, com tudo o que há em nós, com toda a nossa força. Com a voz, com a vida, com as mãos, com o que você quiser se expressar nessa manhã diante do Senhor. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade nessa manhã. Eu te convido, se você quiser fazer isso, fechar os seus olhos, cantar, declarar o teu amor a Jesus. Pedindo nas entrelinhas da canção que Ele te ensine a amar. De forma mais semelhante a como Ele nos tem amado. Jesus, te amamos, como te amamos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Como te adoramos, te adoramos. Como te adoramos, te adoramos, te adoramos. Você pode adoramos, te adoramos, te adoramos. Aplausos